olá galera sejam bem-vindos ao canal rei do mel neste vídeo estarei fazendo uma revisão nessa colônia que vai sair daqui certo nessa região aqui não deu certo para criar abelha eu vou levá-la para uma piária beiraria onde pega sol certo pessoal mas não nesse dia hoje eu só vou retirar essa melgueira porque o enxame não é tão forte não então vou tirar a melgueira vou guardar na casa do mel ali e aí no outro dia eu vou levar ela de tardinha no outro dia que eu vou lá fazer a revisão e eu vou levar a melgueira junto de volta se for o caso se o enxame tiver razoavelmente forte se não tiver forte vai ficar sem melgueira até o ponto de precisar melgueira certo pessoal então convido a todos a se inscrever no canal deixe seu like e ative o sininho onde diz todas galera certo então vamos para o vídeo fazer abertura aqui vamos ver como é que anda esse enxame meu deus do céu uma arranha aqui galera esse tipo de tampa aqui eu não faço mais ó que tem a proteção que é para não sair abelha por baixo então ficou esse oco com as ondas da telha lá é facilidade para entrar cobra arranha escorpião e agora meio que na pressa não não olhei esse detalhe ai meu deus ela foi aqui debaixo ai não tá não ela foi naquele oco ali mas que viagem hein essa é da das aranhas maior que eu vi até hoje em apiália ó mas que viagem ela foi embaixo desse oco aqui então olha só elas já estão querendo subir para melgueira porém a cera é do ano passado e tem só um sinalzinho né estão querendo subir mas vou ter que tirar porque é muito ruim de levar com a melgueira apesar que eu vou levar de cara mas precisa levar uns 30 metros até o sítio aqui onde eu vou fazer colocar no cara não vou retirar a melgueira e primeiro eu vou olhar a situação desse ninho eu fico imaginando esse enxame lá no sol porque olha só galera ó de pólen larvas e abelhas nascentas olha só olha só o linho desse enxame aqui muito top essa postura para ser essa época do ano claro que ele está recebendo o xaropinho então olha isso aqui ó reserva de mel ó então esse enxame aqui ele promete vamos só colocar tudo de volta e mesmo assim eu vou retirar a melgueira eu acho galera porque não vai ter como olha só aqui ó riqueza que é isso aí e olha só ela vai ser muito pesada já por causa do mel então imagina deixar a melgueira em cima aqui ó muito bonito esses fábricos né dificuldade também para tirar esses fábricos para fora olha esse aqui ó rico em pólen né que está colocadinho olha só reserva de mel por cima então eu só vou retirar a melgueira agora já tirei ela na verdade e a gente vai deixar quieto se enxame em uma semana não vai enxamear porque tem bastante espaço para elas preencherem de mel ou possivelmente postura e essa vai ficar apta para viajar daqui porque eu quero eliminar tudo aqui já já saiu todas as caixas ficou só aquele lá que a gente chama e corte essa caixa a Schenkel aqui que vai para um outro apiário onde é só a Schenkel mais uma que está lá e na sequência onde é que houve as capturas o total aqui era 17 caixas enfileiradas aqui né muito bem então tirando o vídeo vou só arrumar aqui o alvado para elas é isso aí tem bastante xarope ainda aqui foi colocado mais tarde né do que as outras pessoas então é isso galera até a próxima e Deus abençoe não se esqueça de se inscrever no canal deixando seu like e ativando o sininho onde é que diz todas galera valeu forte abraço e aí